Saudações Netpebáticas, sejam bem-vindos então a mais uma atualização do jogo Fortnite da Items Shop para o dia 19 de novembro de 2019, portanto vamos passar para o dia 20 de novembro de 2019. Faltam 10 segundos, portanto vamos lá ver o que é que nos reserva esta nova atualização para a loja de Fortnite. O不會! O Leevat coisas está trazendo de volta! Quete cenas, bora lá, então ver. Aqui temos akten global. Pensamento global, picareta local. Mostra o planeta só e o sistema solar. Temos também a Lulareta, portanto é uma picareta com uma lula, isto significa que uma lula ou um polo gigante, um kraken, poderá estar então num dos eventos ao vivo de Fortnite durante este capítulo 2, porque há muitas referências a isto, e temos então aqui parte do conjunto Exploradores Espaciais, vocês estão a ver aqui a parte dos Exploradores Espaciais, qual é o tema desta nova season? De onde é que os nossos heróis, os nossos personagens do Battle Royale chegaram? Ah pois, há de relacionar meus amigos. Temos aqui sonda planetária, temos aqui o Leviathan, que é uma skin que já não aparecia na shop há bastante tempo, é mas está aqui, tem aqui um mochilinho, e é muito fixe, portanto, Season 4, yeah, Season 4. Depois temos aqui o Wukong, 2.000 B-Bucks, é uma skin que de vez em quando aparece na loja, é uma skin totalmente awesome, não é? Temos aqui o Jing Bang, que é um bastão, é muito fixe, é reativo, temos aqui o líder da equipa Panda, e temos aqui o Bamboo, eu até comprava esta skin para ter a mochila para usar no Moita, mas não vou fazer, pelo menos para já, portanto. E depois temos aqui também a guarda de reconhecimento, guarda por item collected de informações no campo, temos aqui então esta skin, também muito fixe, é só isso, fixe. Depois temos a borda prismática, ok, parece um martelo que também estava um pouco mais na última shop, não é? Tico Celeste, é uma variação para armas e veículos, fica nice o barco assim. Temos o rastreador, é uma skin normal, digamos assim. Temos o rastreador, estamos a toda velocidade. Bala no alvo. Esta também é uma skin muito querida pela comunidade. Polichinelos. Não há muito tempo que ela apareceu na shop. E temos o passista. Ok, pessoal, então esta é a loja para o dia 20 de novembro de 2019. Não esqueçam de usar o código netweb como código criador na loja. Apoiem-me para eu vos dar então giveaways. Deitar? Está feito! Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que tenham tido algumas vitórias royales. Espero que estudem. Espero que ajudem os vossos pais. Espero que não gastem tanto dinheiro em jogos que tenham microtransações como é, por exemplo, Fortnite. Fiquem bem, joguem muito e netweb is off. Arrasem! Lemos o nosso save! Arrasem! Coserte de